Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para mais um videozinho de recheio, dessa vez é aquele recheio de doce de leite com coco, que eu comentei com vocês aqui no canal e expliquei que eu esqueci no meio da correria de mostrar para vocês a consistência do recheio frio, tá? Daí eu perguntei se mesmo assim vocês tinham interesse em saber como é que eu faço meu recheio de doce de leite com coco e muitos de vocês falaram que queria sim saber como eu faço, então eu vim trazer para vocês. Bom, antes de começar a explicar o que eu estou fazendo aí, eu quero dizer que se você ainda não é inscrito aqui no canal corre, se inscreve, já vai deixando o seu like, ativando o sininho de notificações, tá bom? Para não perder nada e se não participar lá do grupo do Face, corre lá. Um doce tamar. Desculpa a minha exceção aí na câmera, gente, eu estava buscando uma posição que conseguisse mostrar melhor para vocês o que eu estou fazendo aí nessa panela, mas foi difícil. Até eu conseguir, está muito apertadinho esse cantinho do fogão, eu estou com dificuldade de colocar o tripé aí, tá bom? Mas vamos lá. Então eu coloquei na minha panela 4 colheres de sopa de açúcar, tá? Estou usando açúcar refinado, mas eu acho que o açúcar cristal vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então eu coloquei 4 colheres de sopa de açúcar e eu vou deixar esse açúcar derreter até que ele vire uma espécie de caramelo, ok? Vou deixando derreter, vou dando uma mexidinha. Enquanto isso, eu vou pegar um pouco do meu leite condensado e vou acrescentar no meu leite condensado uma colher de sopa de farinha de trigo. Lembrando também que a receita desse recheio vai estar aqui no box de informações, ok? Então, ó, coloco uma colher de sopa de farinha de trigo e vou diluir no leite condensado. Só separei esse leite condensado para que eu conseguisse misturar bem a farinha de trigo nele, tá? Porque na hora de colocar o leite condensado, o processo é bem corridinho assim, então eu gosto sempre de misturar a farinha de trigo no leite condensado antes. Lembrando que a farinha de trigo, você não vai substituir ela por maisena, por amido de milho, nada disso, tá? Você vai usar a farinha de trigo e teu recheio não vai ter gosto de maisena, de mingau, tá? Teu recheio não vai ficar, não vai render mais por causa da farinha de trigo também, tá? Vai ficar normal, ele apenas vai ficar numa textura diferenciada, não vai ter aquele puxa-puxa, tá? Que o brigadeiro tem normalmente, tá? Então, eu derreto todo o meu açúcar, tá vendo que ainda tem umas pedrinhas? Eu vou derreter até que todas essas pedrinhas sumam, tá? E vai ficar essa cor bem marronzinha. É importante que fique bem marronzinho pra que dê cor, tá? Pro nosso doce de leite. E aí, você vai colocar uma caixinha de creme de leite. Eu tô colocando duas, gente, porque minha receita é uma receita grande, tá? Mas eu vou deixar aqui no box de informações a receita pra... Os ingredientes pra uma receita só. Quando você coloca o creme de leite nesse açúcar derretido aí, vai virar uma pedra, uma papa, sabe? É, tá vendo aí no meio, ó? Fica uma pedra no meio. Você vai mexer até que essa pedra derreta por completo, tá? Que esse açúcar aí, ele se dissolva novamente por completo no creme de leite. Então, não tem segredo. É só ir mexendo bem, tá? Até que esse açúcar derreta. Depois de derreter todo esse açúcar, você vai ver que vai ficar... Já vai dar uma corzinha. Mas você vai pensar, nossa, Maria, ele não ficou com cor de doce de leite. Fique tranquilo, gente, que ele vai pegar a corzinha assim, tá bom? E aí, depois de derreter todo... Olha eu fazendo sujeira, gente. Depois de derreter toda aquela pedra de açúcar no nosso creme de leite, lembrando que o fogo tá baixo, ok? Depois de derreter tudo, eu vou acrescentar o leite condensado. Aí, eu acrescento o leite condensado que eu usei pra... Que eu usei... Que tá na caixinha ainda. E vou acrescentar também, logo em seguida, o leite condensado que eu dissolvi a farinha de trigo, tá? Então, eu vou acrescentar aí duas caixinhas de leite condensado. Lembrando que a minha receita tá dobrada. Mas não se apeguem a isso, gente. Não se apeguem à quantidade que eu tô colocando no vídeo, tá bom? Se apeguem à quantidade de ingredientes que vai tá descrito aqui no box de informações, tá ok? Tá? Ignorem... Vejam o modo de preparo do vídeo, mas ignorem a quantidade. Ignorem a quantidade de ingredientes, beleza? Porque o mais importante é o que tá aqui no vídeo pra vocês. Então, beleza. Agora eu tô acrescentando aquele leite condensado que estava com farinha de trigo. Que eu dissolvi a farinha de trigo. Desculpa aí, gente. Tão ligando aqui. Tá, vamos botar aí o modo avião, que ninguém incomoda a gente. Então, beleza, gente. Voltando aqui pro nosso vídeo. Coloquei agora a farinha de trigo na qual eu dissolvi a farinha... Ou melhor, coloquei o leite condensado no qual eu dissolvi a farinha de trigo. Estão percebendo que a cor tá mudando? Podem ficar tranquilos. Vai ter sim aquela corzinha de doce de leite, ok? Depois de misturar tudo, vou mexer bem pra misturar todos esses ingredientes, tá? Tem uma pedrinha de açúcar rolando por aí, tá? Que não dissolveu completamente. Mas ela vai dissolver aí, conforme a gente for mexendo, ela vai dissolver mais um pouquinho. E aí agora eu vou acrescentar o coco ralado. Pode ser o coco ralado tradicional. Pode ser o coco ralado em flocos. Assim como também pode ser o coco fresco. Lembrando que recheio, quando você usa o coco fresco, ele perde a durabilidade, tá? Então, eu prefiro sempre usar o coco seco, aquele industrializado. Mas se você quiser usar o coco fresco, você pode usar também, que vai ficar muito saboroso, tá? O gosto fica muito bom. Mas não é questão de gosto, tá? É questão de validade, durabilidade. Beleza, gente. Colocamos todos os ingredientes aí na nossa panela. E agora é só mexer. Não tem mais segredo. Vamos mexer agora até pegar o ponto. Até chegar no ponto, beleza? Então, vamos lá. Bom, o nosso recheio já tá quase no ponto. Reparem que quando eu passo a espátula no fundo da panela, o fundo da panela, ele aparece. Mas é muito rapidinho, sabe? Ele aparece muito rapidinho. Então, eu sempre gosto que o fundo da panela apareça por mais tempo, tá bom? Eu gosto também de passar a espátula na lateral sempre, pra ver o tempo que o recheio demora pra chegar na lateral, pra encostar de novo na lateral. E uma técnica que eu gosto de usar também pra saber se o recheio tá no ponto certo, eu levanto com a colher e deixo cair, tá? Aí, veja, ele tem que cair em pedaços, tá? Olha aí agora como a gente consegue ver que a lateral da nossa panela, o recheio demora bastante tempo pra chegar na lateral. Eu consigo ver o fundo da panela também por mais tempo. E quando eu levanto o meu doce, ele cai em pedaços, tá? Ele não cai como um fio, tá? Segurando o tripé, segurando a panela, segurando a colher, tudo ao mesmo tempo, tá? O nosso doce, ele não cai em fios, tá? Ele cai em pedaços. Então, essa é uma técnica também, olha aí, ó. Caiu um pedacinho do doce, tá vendo? Essa é uma técnica pra gente saber que o nosso doce tá na consistência correta, ok? Beleza, esse doce já tá ótimo. Desliguei o meu fogo e vou despejar o meu doce na panela, vou tampar com plástico filme e vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente ou na geladeira. Lembrando que você pode deixar ele esfriar na geladeira, porém, na hora de... Pra saber se ele realmente ficou na consistência correta, ele precisa estar em temperatura ambiente, tá? Não confie num doce gelado, tá? Porque gelado ele fica mais durinho, mas às vezes, depois, né, ele perde a consistência. Beleza? Esse é o resultado, quase o resultado final, mas lembrando que ele ainda tá quente, como eu falei lá no vídeo, mesmo assim vocês quiseram ver. Então, eu trouxe pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um joinha, ativar o sininho de notificações, ir lá no Instagram, arroba o Mundo Doce da Mari, e no grupo do Face também, Mundo Doce da Mari. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!